Nova York me espera A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, finalmente cheguei aqui nesse hotel Nossa, 10 horas de viagem estava muito cansado mesmo Nossa, Isadora mandou uma mensagem Ela mandou a localização Abrir Fechar Isadora Eta Você veio Eu vim Ai, Eta tem um monte de novidade pra você Então vamos né Vamos Nossa, Eta do céu É boa a gente É o que? É do Ai Olha, eu to ansiosa pra a festa E eu to muito também A gente ta dando pra cá Eta do céu, mano, você sabia Da festa lá que vocês tinham muito convidado Muito Nicola Eu to ansiosa Muito, muito, muito ansiosa pra ir lá Nossa, ta muito ansiosa Ó, mas a gente tem que se arrumar tudo A gente tem que arrumar tudo certinho Como você vai ser nada Porque essa festa vai ser a festa Nossa, aqui em Nova York tá calor né Eu tava com uma coisa branca assim Que cobre E aí A gente tem que resolver as coisas da festa Olha, hoje a gente tem que ir com Nossa, mas tá um calor aqui em Nova York A gente podia hoje ir lá no shopping de Nova York né Bora que aí eles compram sei lá algumas coisas E quem ta usando um celular pro Nicola? Sim, ele ta precisando Um celular? Sim Ah, eu preciso também comprar algumas toalhas É, toalhas também Muito importante Que tipo, aqui onde é que eu moro A gente usa só que ele coloca pra lavar E ali tem só umas duas toalhas Ah, esse não vai estar pra mim Não sei o que Mas tá bom Ó É Então Amanhã, amanhã, hoje Ainda hoje A gente vai lá no shopping Eu acho que irá $1.3 $1.3 É Nossa, vai ser muito legal Ah, e uma coisa É Então Nós temos que dar Aquele celular pro O que foi esse? Nossa, parece Sei lá O dinheiro Uma explosão Sei lá Estranho, né? Estranho, né? Tô com medo E deu esses dias aqui Então Bom É que você já ta uma semana aqui já em Nova York Eu cheguei ontem já Ontem pra hoje Ontem eu falei assim pra moça How are you? Aí ela How are you? Eu falei Yes Tipo, ela perguntou Tudo bem com você Eu falei Yes Mas Aí Eu não sabia a pergunta dela de não ver ela Meu que? Ah, o que? Então É Então vamos logo ao shopping Vamos se arrumar? Vamos então Tchau Tchau Tchau